Salve rapaziada, a Felipe era na área, mais um vídeo se iniciando Hoje eu vou iniciar a série montando meu inventário no CSGO E mano, a nossa baionete ainda não tá disponível Mas pega aí um takezão de como que ela é no jogo, mano E a luva que eu peguei pro nosso inventário dos sonhos Que é também a minha luva dos sonhos Que eu sempre sonhei e pra mim é a mais bonita do CSGO É essa Handwraps Cobalt Skulls, rapaziada Mano, eu não tô acreditando, velho Que skin perfeita, mano Bora lá, rapaziada Chegou a hora da gente pegar de verdade o nosso item Eu vou mostrar, vai, 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 vai Vai, vai, pode ser o lado da Terra e o lado do CT Mentira Chegou, rapaziada Mano, olha isso, velho Tipo assim É a melhor tipo do jogo Ela é a mais bonita É, é, é mesmo Então eu vou aceitar, mano Vou aceitar esse enquatro Pra combinar com a nossa desert, rapaziada É isso aí, rapaziada M4A1S Print Stream, mano Mais uma pro nosso inventário Mano, ó que louca Que é isso, rapaziada Não vou mais usar M4A4 por um bom tempo O que aconteceu com essa série? Porque o Felipeira parou Já se passaram dois anos E até então Nenhum episódio novo de ir montando o meu inventário A verdade é que eu não tava mais tão animado em ter skins Consegui uma faca e uma luva legal E parei por ali Já tava suficiente Comecei a jogar menos CS E só me preocupar em gravar Mas agora isso mudou A vontade de ter skins De fazer uma série legal Criar uma trajetória com vocês E também de jogar CS Voltou As mudanças recentes no CS2 Deixaram o jogo melhor e mais divertido A queda do dólar Deixou as skins mais baratas O valor dela está em baixa no mercado agora E talvez seja o melhor momento pra comprá-las Ver meus amigos próximos Conquistando as suas próprias skins E realizando seus sonhos Me reacendeu essa chama E hoje Volta a série Montando o meu inventário Com a skin mais cara Que eu já tive Em toda a minha vida É, como vocês devem ter percebido A escolhida pra volta dessa série É a Alp Medusa, mano Nessa intro muito bolada Que a gente criou Pra representar o nosso inventário Ontem eu postei uma despedida Da minha Alp Asimov Que, mano, é muito icônica E eu usei por anos Só que agora chegou a hora De uma nova página Pra esse capítulo É a era da Alp Medusa, mano Não tinha como ser outra A Asimov não combinava tanto Com o meu inventário Que é o tema azul A Asimov era laranja e branca Não combinava muito Mas a Medusa Não tenho nem palavras, velho Tô muito ansioso pra ver ela Então vem comigo Vamos lá, galera Meu Deus, velho Isso é louco A Alp já tá no meu inventário Eu ainda não abri o jogo Pra ver ela, de fato Nem inspecionei Não vi aquela tela de novo item Ih, vou ver pela primeira vez agora Com vocês, velho Tá maluco, mano Tá maluco, mano Que isso, velho Vou até mudar o fundo aqui Por uma Inferno Acho que deve ficar mais bonito Não sei, mano É, ai Vocês tão vendo um 3zinho ali no inventário Que é porque Eu peguei a Alp E o Lucas também me mandou Uma Kzinha e um Grafite Mas vamos lá Tá A K do Lucas, né Nada a ver Grafite do Lucas E por último, papai Ela Puta que pariu, papai Cê é louco, velho Mano, cê é louco Tá comigo, mano Tá comigo Alp Medusa, mano Essa tela é muito mala, velho De novo item Olha isso aqui, mano Cê tá maluco, velho Olha ela aqui Mano, tô até meio apagada aqui Parece Alp Preta Mas não é não, pai É uma Alp Medusa Meu Deus Sem palavras, mano Alpezinha Medusa Skin mais cara do meu inventário agora Que cê é louco, velho Quero só testar ela no jogo logo Olha isso aí Mano, o bagulho é da hora demais, velho Mano, galera O bagulho, eu não sei o que essa name tag aqui significa, velho Eu comprei ela e veio assim, tio Tá com os nomes chinês aqui Vamos descobrir junto? Nossa, mas ela tá muito louca Tá muito louca, velho Cê é louco, cê tá muito bonito, velho Essa Alp é da hora demais, velho Olha só Alp Medusa aqui Vamos ver o que isso aqui quer dizer Eu não faço ideia, mano Tá do Word Cinês Escolha Medusa Mentirosa 99 mais Sei lá, o que que é isso aqui, velho Já vou equipar ela, obviamente No lugar da nossa Asimov, né, pai? Que agora, né? Não vai mais ser utilizada Olha ela aqui, mano Comprei Ai, ai, ai Eu não quero nem ver ainda Vamos ver o nosso kit Como é que ficou, então Pai, Luvinha M9 E ela Ai, 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 ai Mano, isso aqui tá muito lindo, mano Alp Medusa, mano Combina demais, velho O tom de azul combina muito Embora ela tenha um pouquinho de verde, né, mano Que é um pouquinho da característica dela No rosto e algumas cobras Ela é predominantemente azul Então no cabelo dela ali tem muito azul Combina demais com a minha luva E, obviamente, com o meu inventário Não tinha Alp melhor, velho Sério mesmo O tom de azul é muito brabo, mano Isso aqui tá muito lindo, velho Cê tá louco Ó, um probleminha, né, dessa Alp, assim Quando a gente tá jogando assim, ó Não dá pra ver tanto o desenho dela, né Dá pra ver que tem uma cobra ali Mas não dá pra ver tanto Quando a gente inspeciona assim Que ela revela o desenho todo da Medusa e tudo Mas assim, muito louca essa Alp Sem palavras e boa, velho Eu passo a vibe pra você não esquecer Que a gente, o trabalho virou meu lazer Que todo meu mano só pensa em vencer Que uma hora o sufoco é desaparecer Tô ficando cansado dos fake todos Se parar pra olhar sempre quero um pouco Não adianta com a tropa Nós tem um molho, eu levo a vibe sempre com o meu mano todo Isso tudo a mente Ela quer sugar o ponteiro dos que tem essa dúvida Veio de repente Nada mal, eu carrego o símbolo da minha gangue dentro da corrente Slap, me te saia do meu pé E acho que não vale minha fé Família, é isso Não tinha como ser outra Pra gente voltar com essa série Eu tava muito animado pra comprar uma skin top Se for pra voltar, mano Vamos voltar com o pé na porta E é isso mesmo Alp Medusa Rapaziada, o da hora dessa série É que mano, eu não sou especialista em skin Cês tão ligados disso Mas eu vou aprendendo junto com vocês Então assim, eu não sei se essa skin Pode ser considerada uma skin high tier Eu não sei de verdade Talvez possa Mas assim, não sei Sei que é cara pra carai E é isso mesmo Alp Medusa Mano, essa name tag que veio Eu acho que eu vou tirar Porque tá tampando um pouquinho do rosto dela ali E não é legal, né A parte mais da hora da Alp É essa aqui de trás Obviamente com a Medusa e as cobras ali O charme dela também é o scope todo preto Fica muito da hora E mano, ela combinou perfeitamente com o meu inventário Luva azul e a nossa faquinha M9 Que são aí os itens mais marcantes do meu inventário Tem também a Jiggle Print Stream E uma M4A1 Print Stream Que são brancos Mas também não combinam tanto E eu quero já trocar eles Então já comenta aí sugestão Pra próximas skins dessa série Que eu vou voltar agora, mano É isso, velho Rapaziada, muito feliz de conquistar essa Alp aqui Vocês fazem parte também dessa conquista Como foi que eu peguei ela, mano? Não teve negociação Assim com chinês Não chamei nenhum chinês no Zap Pra negociar Não teve nada de tão específico Eu simplesmente comprei Naquele site que chama Buff Que é um dos maiores mercados chinês Através de um contato que eu tenho E boa, só isso O preço que eu paguei nela foi 9.200 reais É bem carinha Mas mano, eu acho que eu mandei bem nessa compra Porque que nem eu falei O dólar tá embaixo As skins tão embaixo E provavelmente ela vai subir de preço depois E é isso, mano No CS2 ela tá muito mais bonita No CS2 eu não era tão fã Essa skin divide algumas opiniões Tem gente que gosta Tem gente que odeia Mas eu tô amando agora No CS2 ela tá muito bonita Véi, é isso A Alpizinha Medusa tá aqui na minha mão Olha, isso aqui é muito louco De verdade Tá combinando demais Não tô zoando E boa, velho Agora bora ver a reação dos meus amigos E jogar um comp com ela Pela primeira vez Uma a cada 20 pessoas Que tá assistindo esse vídeo Pode ganhar uma faca Porque o sorteio da vez São de 50 facas Pra 50 pessoas diferentes E a média de uso de cupons É de mais ou menos mil pessoas E se você ainda tem dúvida Saiba que é no meu sorteio Que você tem mais chances de vencer Pra participar Basta utilizar o meu cupom Felipeira Lá no Kdrop E depositar utilizando qualquer um Desses métodos de pagamento O Kdrop é o maior E mais confiável site De abertura de caixas Então podem ficar tranquilos Que ele também é comprovadamente justo Depois de utilizar o cupom Preencha o formulário Que tá aí na descrição De todos os vídeos E boa sorte É agora, família Pela primeira vez Eu comprei ela, pai Ai, meu Deus É agora, família Esqueça Tá na mão Tá na mão, pai Tá na mão, pai Qual modelo? Uou! Ó, 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 ó Percebeu Alfonso já percebeu Caralho Tem que vir no sol E essa tá com a Medusa Cola aqui, cola aqui Vai, Rian primeiro Mano, eu gosto dessa, viu? Tá zica, né? Fio de teste Fio de teste Deu seguir sua cal Deu seguir sua cal Olha aí Ah, ó, ó Devolve, devolve Olha isso, cara Pegou e foi embora, viado Olha que puto safado do caralho, mano Pega dele, pega Pega dele Pega dele Pega dele Pega dele, pai Ó, ó, ó Eu tô uma tabelada, cuzão Nô Jogou rápido Que porra, tô cego, pai Deixa eu ver, Paulo Dá uma olhada nisso Deixa eu dar uma olhada, porra Tá na mão, cara Ó, Paulo Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver se pega de flick Deixa eu ver se pega de flick aí, Paulo Caralho, disse que ela tá lisa Mano, essa tá a Green Medusa, viado Tem um paternão desse Não tem casinha nesse fusão Cê é louco, pai Cê mereceu Também está pegando chicote Cê mereceu, pai Ah, não, velho Devolve, pai Green Medusa O Ian já fez vídeo disso? Sim, mas não é isso Mas não é isso não, viado Estreadinha Estreadinha, pai Primeiro tiro eu matei Nossa, tio, mas tá muito mais bonito no CS2 Cê achou? Mano, não é um tiro com ela, tá? Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Tô ligado, tô ligado Tem janets Felipe matou de fogo Mano, não é um tiro com ela, tá? Valeu, valeu Valeu Tá bom, tá bom Dá uma olhada nessa luz aí Joga na calma que dá pra ganhar, tá? Tá com a bomba Ah, 10 segundos O cara lá tá muito miado Ruxa ele pra 350, rápido Não, vai ter quadrado Vai ter quadrado, velho Valeu, mano Foi boa ideia Rapaziada, o bagulho dessa Alp Ela fica mais louca quando a gente inspeciona, tá ligado? Já foi no começo Ela normalmente sim, jogando Não dá pra ver tantos detalhes dela Mas ainda assim é muito louca Então, próximos episódios, pai Já deu a calma Eu já tô pensando, velho Quem já assistiu o Chaves? Eu já assisti Nossa Quebra que o que fazia isso daqui? É... Chavinho Olha minha alma É... Ah, olha isso, olha isso Olha isso O cara quer ser melhor, viado O cara é louco O cara quer ser melhor, velho Olha isso, jogando na cara Galera, um dia quem sabe a gente pega essa aqui Amarelinha Mas não combina, pai Mano, eu tenho talento pra isso Vamos ver se é que pega Vamos ver se é que pega Essa aqui tá... Parece que o Lucas não gostou muito da comida Mudei, eu tenho que comprar uma dessa também Você percebeu, Paulo? Senti! Senti! Ele tá com a sua Alp, Felipe Então é isso que eu vou pegar Então eu vou pegar ele Toda vez que eu olho pra ela eu fico duro É a Medusa É a Medusa Que isso, mano Que malice é essa? Essa é a safadeza pura, mano Mano, ela tá louca, galera Sério mesmo E galera, mais da hora que eu fiz um vídeo esses dias Sobre o TickHate, né Que melhoraram um pouco Mano, tá da hora pra caramba jogar de Alp agora, velho E olha isso aqui Só vou ficar especificando ela o tempo todo Só vou ficar, mano Admirando ela Assim, essa name tag que veio Tá tampando um pouco do desenho dela, tá ligado? Da Medusa ali Eu acho que eu vou tirar Não curti não Vou tirar esse name tag Foda-se Vambora, mais uma pra continha dela Já tamo amassando com ela, velho Sério mesmo Tem um base Eu acho que eu Matei 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 mais um Ai, mentira Costa, de novo De novo, mano Vocês são uns bosta, hein Olha isso, olha isso Não, não, não O que? Penseando no sol, burro Ele vai sair correndo esse louco Se fudeu Nossa Nossa Eu conheço, galera, meus amigos Vem se você gosta dessa aqui, Felipe Você vai chegar nos dois inscritos Mano, essa aí tá Oxi, como você fez isso? Oxi Faz isso com essa, Paulo Faz isso com essa, Paulo Faz isso com essa, Paulo Faz isso com essa, Felipe Faz isso com essa, Felipe Caralho Costa, Paulo Vou pegar uma Peguei errada Peguei errada Devolve 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 Fudeu 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 o que, pai? Isso aqui nós da Nilba, não Jogou Mano Nós entendemos o jogo, pai Vai, vamos jogar, Paulo Vamos meio aqui Tá aí, tá embaixo Boa, filho Hum, não fui lento Nossa, travão Matei um Eu jogo muito, pai Sério Salp aqui Deixa eu feitar pra mim, cuzão Tá aqui, Diálp Esse pau no Urubas Nossa, toma HS Que isso? Tô chegando, tô chegando, Paulo Boa Ajuda aqui, ajuda aqui, galera Fudeu aqui, C4 Ajuda aqui, ajuda aqui Ai, eu jogo muito Vai, vai, Felipe Eu panguei pra nós Relaxa, não dá não Ele sabe que eu tô aqui Paguei, paguei Vem pra cá, galera C4 aqui, cola aqui Eu vou jogar a HE pra nós Vou jogar esse ruxo Não, tá Então vai, espero Vou pegar ele um pouco Tá, vai, vai, vai Alisa agora Ai, pai Costa, gosta, Raph Paulo, pega o Pegar o Paulo Pro vídeo Vai alisar Vai, mata ele com ela Ó, deixa ele Matar pro vídeo Entra na smoke no chul Entra na smoke no chul Flick, Maddus Flick, Maddus Tem outra, tem outra aí Tem outra aí, carregada Tem uma carregada aí Aonde? Pela direita Banga, banga ali Naquele buraco na esquerda Ali, ó Dá um jumpzinho Placa, dá um jumpzinho Placa Caraca, o Paulo Poderinho demais, pai A Medusa tem poderes A Medusa tem poderes É sério isso A Medusa tem poderes É sério isso Que isso Que isso, mano Ainda não, velho Ainda não Acheitado Esse cara é louco, pai Que isso, cara é louco Que isso É, relaxa Ó o Paulo, ó o Paulo Querendo ir de faca Meu Deus Pega na faca Pega na bala na faca Pega na bala na faca Tem um meio, pai Amorou, rapaz Ó, C4, C4 Então isso significa Que tem gente aqui, Paulo Vai, C4 No Joguei muito aqui, pai Você percebeu, Paulo? Mano, Luiz César Que veio pra acabar com os caras, pai 3x5 Vambora, pai Primeirinha Copa Medusa Representamos, velho Foi um pouco de resenha Mas assim, né, jogou, pai Você é louco